Bom, o que é que eu considero, porque é que eu fiz uma proposta de redução dos poderes constitucionais do Presidente da República? Porque eu não considero saudável que um Presidente da República, sobretudo, se interpreta à sua função com a de um chefe de Estado parlamentar, que não interfere, que não dissolve, que não antecipa eleições, que não diz este governo, sabe, vai mal, vai nem o outro. Portanto, se é esse o entendimento da função, então não faz nenhum sentido que o Presidente da República tenha o poder de dissolver, quando quiser, o poder de demitir o governo, quando entender... Nós estamos olhando para o presente, olhamos para o passado, o senhor se vai, o primeiro do outro lado. Mas é que o problema é este, é que enquanto o Presidente da República que ele tiver na Constituição, esses poderes todos, que não exerce, mas ele vai ameaçando esses céus. O senhor se vai exercer. O senhor se vai exercer. Portanto, isso é um descarto. Pronto. Mas os dois outros descartos. O Presidente da República, a pó, quer em privado, nas reuniões semanais com o Primeiro-Ministro, quer em público, em discursos, em mensagens à Assembleia, pode ameaçar o governo de o demitir ou de dissolver o Parlamento. E, portanto, o governo afinal, não é o único responsável pela condução do Executivo, porque está sempre condicionado por essa ameaça. O professor Cabaco, senhor, que não pode ser acusado de ter uma leitura presidencialista do seu cargo. A verdade é que quem dá um ano, a cabeça foram passada. Dizem, se o PS aceitasse escrever estas e aquelas medidas, eu, em troca, dou-lhe uma dissolução daqui a um ano e faço eleições um ano antes da 2015. O senhor está dando a licença. Vou ao nosso lugar do Primeiro-Ministro que expor e digo, mas que diabo é isto? Eu tenho quatro anos pelo governo, eu tenho três. Bom, e já vai... A altura não disse, a altura não disse, mas pensou. E já vai dias sem dizer, jogamos de paredes. Damos com a unha que as minhas fontes. E, ao contrário da tese que foi amplamente divulgada, não foi o PS que se opôs ao acordo que o Presidente da República pedia. Também, a certa altura, se começou a opor. Mas, ao contrário do PSD, porque houve uma revolta dos barões do PSD, que foram dizer ao Dr. Passos Coelho, você não serve ao Presidente da República porque, de muito respeito que nós tínhamos pelo Professor Cavalho Silva, primeiro está o PSD. E foram eles que disseram ao PSD que não há acordo. Ora, o que é que isto significa? O que isto significa, é que, ou nós temos um sistema presencialista, ou temos um sistema parlamentar. Introduzir elementos presencialistas num sistema parlamentar, ou introduzir elementos parlamentares num sistema presencialista, só pode dar ambigüidade, diluição de responsabilidades. presencialistas. E, portanto, o povo, quando vai votar, vamos lá ver, em outubro, suponhamos que em outubro o povo português vota no Dr. António Costa e no país. E suponhamos que em fevereiro vota para o Presidente da República num candidato do PSD. Como é que vai ser? Como é que se vão entender? Partidos que, neste momento, estão tão assinadamente longe um do outro, e um contra o outro. Como é que vai ser? Como é que Portugal vai ser governado, num momento que ainda será de crise? Num momento que ainda será de grandes dificuldades, em que é preciso uma grande unidade do Executivo para enfrentar uma crise terrível, porque nós temos pés e braços sentados, temos a dívida pública cada vez maior. Não, a Troika não resolveu esse problema. Bom, se é que resolveu outros, mas esse não resolveu. Era o principal. Era o desigativo. Passou de 100% do PIB para 130. Foi o resultado, não é tranquilo. Bom, portanto, suponho que temos um governo do PS e um Presidente da República do PSD. O Presidente da República do PSD é que eu acho que este problema do PSD tem várias soluções. Merece ser discutido. Estamos na fase própria para discutir-se, mas é preciso ter presentes que não há apenas uma alternativa. Há várias. O que eu queria dizer é o seguinte. Houve aqui determinadas afirmações que, no plano dos princípios, bem entendido, não merecem totalmente a minha concordância. E a primeira dessas afirmações foi aquela que tentou fazer passar a ideia de que realmente a democracia, enfim, sobretudo centrada em torno de partidos, que seria talvez, enfim, desejável que sofresse alguma mutação de fundo. Bom, eu, naturalmente, quero manifestar a ideia que já estendi. Quer dizer, no dia em que o ataque e a descriminalização dos partidos históricos for levada até ao fim, nesse mesmo dia estão criadas as condições para se dissolver completamente a democracia. Portanto, esta é uma primeira ideia. A segunda outra ideia é esta. É evidente que, acho eu, que em termos constitucionais, em termos de dinâmica social, toda a gente tem a legitimidade, se assim o entender, de arranjar as assinaturas necessárias e de criar um, dois, cinco partidos que forem entendidos como tais. Agora, concordo com aquela nota do professor Ferretor do Amaral, quando ele diz, bom, criei-nos, mas eles não serão efetivos. Ou seja, eles não atingirão grandes objetivos. Ou seja, eles serão transitórios. Eles vão pura e simplesmente desaparecer a prazo. Primeiro até podem ocupar uma cabinete, mas assim vão de táxi. E tem uns tempos nem de táxi vão porque desaparecem, por exemplo. E temos a experiência acumulada suficiente para concluir isto. Mas há uma outra pequena nota da qual eu talvez discorde do Sr. Professor Ferretor que é esta. Não é forçoso que cada partido ganhe ou perca eleições só por fim. Quer dizer, há uma experiência que está por fazer e que quando ali está por fazer por a rigidez excessiva dos partidos políticos existentes, que é a experiência da coligação. As coligações resultaram à direita. E eu pergunto porquê que não vão de resultar à esquerda. Porquê é que não vão de resultar à esquerda? Não vão de resultar à esquerda se uma das partes ou ambas não quiserem negociar. Quiserem dizer assim, eu tenho aqui este programa e é este e só este vai ser viabilizado. E a outra parte responde. E eu tenho aqui este outro. E este e só este é que vai ser viabilizado. E quer dizer, do meu ponto de vista, o drama da chamada esquerda em Portugal é este. Não é outro. Há uma rigidez negocial total. Há um bloqueio negocial total. E portanto, enfim, a chamada esquerda histórica de Portugal não tem de se deixar muito. Criou as condições para que tudo isto tivesse o poder. Justamente porque ele não foi capaz, nem teve a coragem, de progredir para uma negociação de boa-fé à esquerda. Obrigado.